O que você acha que foi essa pandemia, você vê como uma forma das pessoas, realmente uma chance das pessoas se aproximarem das outras, porque a gente, como o seu caso, a gente perdeu pessoas queridas de uma hora para outra, muita gente deve ter se aproximado da religião ou se afastado pelo mesmo motivo, o que você viu na tua igreja? Olha, eu, no começo da pandemia houve uma tentativa de culpar Deus, e eu até escrevi um livro, eu escrevi um livro no meio da pandemia que era um novo combate espiritual, e a primeira coisa que eu começo afirmando, e estou afirmando aqui também, que a pandemia não foi castigo de Deus, mas foi corretivo de Deus, castigo significa que Deus teria mandado, Deus não mandou a pandemia, Deus não quer o sofrimento, Deus é pai, caramba, Deus tem um amor pelo ser humano tão grande, que ele jamais iria permitir que isso acontecesse, não, iria querer que isso acontecesse, Deus permitiu, por que que ele permitiu? Por causa da liberdade da pessoa humana, por causa da liberdade da pessoa humana, a pessoa é livre, o ser humano é livre, e o ser humano está cavando a sua sepultura se não acordar, então Deus permite certas coisas, por mais que ele chore, eu sempre penso assim, acho que Deus, de certas horas, chora de ver seus filhos tão desobedientes, então Deus não mandou, mas Deus permitiu, Eu esperava, apesar de confiar no ser humano, mas quando você via no meio da pandemia, a gente roubando de respirador, super faturando, cara, eu falava, caramba, velho, inferno existe mesmo, o diabo tem cara, o diabo existe mesmo. Eu achei, sim, posso ter sido ingênuo, eu achei que a pandemia as pessoas iam mostrar o melhor delas, iam se unir, e a gente viu o pior das pessoas aparecendo. Então, eu digo assim, a pandemia deve, tocou na vida de algumas pessoas que as fizeram pessoas melhores, pessoas, cara, porque a pandemia fez com que a gente abrisse mão quase de tudo, e viver com o essencial, e aquele cara, nariz empinado, com tantas raparigas por ali, teve que voltar para a esposa dentro de casa. Isso foi uma lição, foi uma lição, cara, o ser humano teve que voltar para casa, e aí que aconteceu o divórcio, aí que aconteceu atos de suicídio, mas eu preguei muito nessa linha, falei, agora você está voltando ao teu essencial, você está voltando à tua, então, acredito que, acreditei que as pessoas podiam ter se convertido. Muita gente se converteu, mas muita, muita gente voltou a ser o que era antes e até pior, o que é uma pena, é uma pena o que a gente vê às vezes, mas a pandemia nos ensinou muito. Eu digo, eu aprendi muito com a pandemia, e vejo que muita gente também aprendeu. Eu aprendi, por exemplo, o que o ser humano tem que aprender, que nós estamos numa casa comum, caramba. Ou todo mundo está bem, ou não adianta individualismo. A casa é o planeta. É o planeta, e ou todo mundo, ou todo mundo está curado, ou ninguém está curado. É, a gente divide o mesmo espaço, né? Divide o mesmo espaço. Não tem como, no cômodo ao lado, ter alguém doente, e isso vai chegar até a gente, não tem como. Isso é fruto do individualismo. Nós vivemos hoje um dos maiores células cancerígenas do ser humano, não é individualidade, é o individualismo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri